Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando o grave bate, ela bate o bum, bum Bum, bum, bate, bum, bum, bate Quando o grave bate, ela bate o bum, bum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Quando o grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bum, bum Quando o grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bum bum bate Quando o grave bate, ela bate o bum bum Bumbum bate, bum bum bate Quando o grave bate, ela bate o bum bum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando o grave bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate, bumbum bate Quando o grave bate, ela bate o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum Gente, hoje, vai se morrer. Vai se morrer. Vamos lá.